Música Fala ai molecaras, beleza aqui? Fala Totoka Galera, começando aqui um glitch de dinheiro infinito, no GTA 5 online Já bora deixar seu like que vai me ajudar muito no compartilhamento desse vídeo E galera, se você não tem eu nas redes sociais, siga ai o link que ta na descrição do vídeo O Facebook, o Skype, o Twitter e tem até o Whatsapp Então é o seguinte, se você não for inscrito se inscreve no canal Bora compartilhar nossa playlist de vídeos de glitch que vai ta também no link na descrição do vídeo Com todos os vídeos de glitch Pessoal, quem fez esse vídeo foi o João Cod Então o link do vídeo dele vai ta na descrição do vídeo Não deu tempo pra mim ta gravando esse glitch Porque eu to muito enrolado aqui com as coisas do canal Ajustando os equipamentos novos E a nova qualidade que ta vindo pra vocês Então o primeiro link da descrição É o vídeo dele com o vídeo ai do glitch de dinheiro infinito Pessoal, vamos lá no comentário dele Deixa lá que foi indicado pelo Totoka Bora deixar o like também no vídeo dele E ajuda ele a chegar a 10 mil inscritos Então pessoal, o primeiro link ai é o do glitch Então clica ai, será redirecionado ao vídeo dele Então é isso, deixa o seu like, favorito e se inscreve no canal se não for inscrito Até o próximo vídeo Segue nossa playlist ai com todos os glitch Falou Tchau